da galera beleza canal quebra o controle na área moçada hoje eu venho para fazer um unboxing de um headset gamer que eu adquiri aí para o canal como vocês já sabem a gente tá montando um setup gamer simples né com produtos mais baratos e aí no final eu vou fazer um compilado de tudo aí mostrando o setup pronto para vocês vou aproveitar vou mostrar aqui a caixinha para vocês né modelo simples na lateral a gente tem aqui ó microfone com cancelamento de ruído né o som 3D para jogos ele tem essa vantagem em um som 3D nunca peguei um headset nesse sentido então espero que ter uma experiência positiva e a luz multicolorida essa luz é um ledzinho que tem na lateral dele aqui ó essa luz de led aqui ela vai ficar em rgb né vai ficar trocando de cores aí tá ali em cima ali ó luz rgb feito para gamers explica de 50 milímetros eu vou abrir já o nosso reto a nossa caixinha aqui e vamos ver se a experiência vai ser positiva com ele vamos lá e larga essa caixa de lado bom vamos lá é bacana o acabamento a princípio aqui um acabamento pelo que eu vi aqui já é um acabamento excelente vou mostrar os detalhes aqui para vocês então tá aqui ó a rgb né essa luzinha aqui que vai provavelmente emitir as cores em rgb do nosso led tem um microfone aqui é ajustado certo a parte do cabo dele do microfone é mais flexível aqui o acabamento é um acabamento em courinho né tá aqui ó bem bacana tá aqui ó bem bacana com o speaker com um pequeno filtro aqui no centro dobrável aqui ó bem bacana o rgb do outro lado também só vendo aqui o a estou extensor dele ó vamos ver é extensor razoável né tem a cabeça maior aí ó ele tem um acolchoado também na parte de cima aqui ó bem bacana um ajuste legal um ajuste acho que é importante aí para proporcionar mais conforto para quem joga e vamos dar uma olhadinha no cabo né vou deixar ele aqui de lado aqui só para gente ver os cabos vamos lá para quem tem dúvida às vezes ele tem um botão de mute aqui ó um off é o mute do microfone né vou abrir aqui ó o cabo é deve ter uma extensão de mais ou menos um metro e meio a dois extensão bacana e aí o conector dele aqui ó a gente vai ter o esse usb não é conector usb tá USB para os LEDs que vai ser ligado no PC aí para que ele fique emitindo as cores RGB lá aí é que eu tenho as entradas P2 com adaptador olha aqui ó uma entrada simples para o controle do console né ou com o adaptador tá aqui o adaptadorzinho aqui ó com duas entradas para o PC que a entrada para microfone e fones de ouvido que tá aqui ó microfone e fone de ouvido se a gente for usar no PC a gente precisa conectar esse adaptador bacana que ele já veio com adaptador né o cabo ele tem um acabamento melhor não é plástico 100% aqui então a durabilidade provavelmente é maior o controle de volume a gente ainda não sabe como que é se tem um controle de volume adequado a gente pode testar isso daí vamos lá galera esse é o teste do microfone do headset England LMU eu espero que tem uma qualidade boa só vou conseguir ver ouvir na verdade esse áudio na edição mas eu acredito que tem um áudio razoável aí claro que a gente não pode exigir muito do áudio de um headset de um Gamer né headset Gamer né mas eu acredito que tem uma qualidade boa sim beleza teste um dois três teste um dois três vou pedir já de antecipado para que vocês deixem aquele like é quem puder se inscrever no canal vai dar aquela força vai auxiliar bastante se inscreva no canal vai ter sempre conteúdo variado aí aquele abraço e valeu